Esse vídeo ele provavelmente seria diferente se eu não tivesse ouvido a coletiva de sábado depois do jogo contra o Internacional, onde o repórter Robson De Lázari perguntou ao técnico Filipão se essa semana realmente seria a estreia do Fernandinho. A gente já pode utilizar o jogador a partir do jogo contra o Atlético Uniense, afinal a janela de transferências está aberta e ele já está regularizado. E o Filipão ele respondeu isso aqui, é muito importante a gente ouvir primeiro o Filipão para depois a gente continuar esse vídeo. Deixa eu botar um segundo. Inclusive sobre esse próximo jogo, Filipão, o Fernandinho vai ser inscrito com a abertura da janela. Ele já joga quarta-feira, que efeito ele pode causar na sua equipe? O Fernandinho já joga quando tiver condições de jogar. Ninguém vai apreciar nada. Alguém que está há 30 dias, teve 30 dias de férias, começa a treinar, tem 7, 8 dias de treino, tem 3, 5, 6 treinos com os companheiros, não é assim? Não é? Nós não vamos colocá-lo se nós não acharmos interessante colocar no jogo. Vamos ver, no decorrer desses 2, 3 dias que temos pela frente, o que acontece com os nossos jogadores de meio de campo, como eles reagem muscularmente. E aí a gente pode imaginar fazer uma coisa ou outra, ou transcorrer do jogo. Ainda não se sabe totalmente em que condições o Fernandinho está. Beleza? Então, vamos trocar uma ideia, mas antes eu vou dar um salve aos nossos patrocinadores. KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Usando o código 3 pontos, você tem direito a 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então não perde a oportunidade de fazer o seu final de semana melhor, já que ganhando um dinheirinho na KTO dá para dar aquele rolê mais elaborado, levar a gata, levar o gato para tomar um negocinho melhorzinho. Seguinte, rapaziada, vamos repercutir essa aqui. Essa entrevista aqui do Filipão, que eu acho muito importante. Cara, eu acho que mostra que a torcida do Atlético está indo para um lado oposto do clube. E isso é muito importante. Porque se você vê em qualquer rede social, qualquer fórum de comentários, e é normal, existe uma ansiedade muito grande para a estreia do Fernandinho. Existe uma ansiedade muito grande, é um grande reforço, talvez o maior reforço da história do clube. E a torcida quer ver esse cara em campo. O menor problema nisso. Só que, a maneira que se quer ver esse cara em campo, que eu acho que tem que ser muito bem elaborado. Por quê? Para a gente não ter um novo Marlos. O Marlos é um grande caso. O Marlos, ele foi contratado, sabendo da lesão dele, o Fernandinho não ter lesão. Mas a impressão que me dá, não é uma informação, a impressão que me dá é que pularam algumas etapas com o Marlos. Ao invés de fazer um fortalecimento, ao invés de fazer uma preparação para a temporada, botaram ele para jogar, até pela necessidade técnica que o time tinha naquele momento. E o que aconteceu? A gente não consegue contar mais com o Marlos. Eu não quero que isso aconteça com o Fernandinho, e nem acho que vai acontecer. O Marlos, ele tem um problema sério. Tem toda uma explicação por trás dessa ausência do Marlos. Mas eu acho que o clube, ele quer evitar esse tipo de situação. O clube quer botar o Fernandinho quando o jogador der o ok. Eu acho que o ok do jogador vai ser fundamental para ele jogar ou não. E o jogador, ele pode sim dar esse ok para o jogo contra o Atlético-Urnense, sabe? Mas também ok dos setores especializados do clube, o que vai ser muito importante. Um ok de uma fisiologia, ok de uma preparação física, ok até de um departamento ali de futebol. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente estar nessa ansiedade pelo Fernandinho, e o Fernandinho entrar e estourar. Isso aí é tragédia. O próprio Filipão falou, ele tem poucos dias de treinamento depois de muito tempo parado. E a gente sabe que o jogador de futebol, ele tem uma vida muito regrada. Então nas férias, ele vai passar de alguns limites que naturalmente ele não passaria se tivesse ao longo da temporada, sabe? Acho que esse é o primeiro ponto a ser dito. Então, o jogo contra o Atlético-Urnense, eu ainda continuo com a expectativa muito grande de ver o Fernandinho. E eu ainda acredito que o Fernandinho vai entrar em campo. Mas eu acho que o jogo, ele vai ser fundamental pra gente entender se o Fernandinho vai entrar ou se o Fernandinho não vai entrar, sabe? Se o Atlético estiver bem no jogo, eu acho que o Fernandinho vai entrar sem o menor problema. Se tiver um jogo disputado pra caralho, ponta pé pra cá, ponta pé pra lá, porque o time do Atlético-Urnense é muito organizado, mas é um time muito físico, de muitas divididas, eu acho que vão dar uma segurada no Fernando. Sabe? Eu acho que vão dar uma segurada no Fernando. E assim, o nosso time hoje precisa urgentemente do Fernandinho? Precisa é um termo foda, né? Porque precisar parece que existe uma necessidade. Não acho que essa necessidade exista. O Fernandinho, quando ele entrar, vai qualificar pra caralho o time? Vai! Aí é outra história. E eu tenho certeza que o Filipão, ele tá doido pra contar com o Fernandinho. O Fernandinho é um cara que vai qualificar o passe, vai fazer a gente ficar melhor com a bola, vai achar espaços, vai dar outra dinâmica pro jogo. E o próprio Filipão, ele sabe que o Atlético, ele precisa de algumas benfeitorias que o Fernandinho vai entregar. O time vai ser muito bem-vindo pra equipe, sabe? E é basicamente isso. Mas a gente não pode esquecer também que o Filipão, ele é um baita de um estrategista ali na coletiva. O Filipão é um cara muito experiente, um cara que já trabalhou em cenários muito adversos. Então, o que que eu acredito também? O Filipão tá falando isso pra tirar a pressão do Fernandinho. Não existe a pressão do jogo contra o Atlético-Anenense, mas... Por que o Filipão falou isso? Se o Filipão falasse, é, a gente tá preparando o jogador pra entrar contra o Atlético-Anenense e jogar 15 minutos. O Atlético-Anenense mantém o 0x0 no intervalo. A torcida já ia, Fernandinho, 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 o que deixaria o elenco completamente nervoso. O Fernandinho, ele chega pra ser um salto. O Fernandinho é um degrau no momento e na história do Atlético. Fernandinho é uma mudança de patamar no momento e na história do Atlético. Por isso que tem que ser muito bem pensado. Por isso que tem que ser tudo muito bem avaliado. Não adianta a gente, na nossa cabeça, entender um cenário e querer impor esse cenário. Sabe? Contra o Atlético-Anenense, inclusive eu acho que seria um time legal pro Fernandinho jogar contra. Sabe? Porque, como eu falei, é um time de muita dividida, muito físico, mas é um time que joga, é um time que quer jogar. E eu acho que é um time que vai baixar as linhas e buscar o nosso contra-ataque. Então você ter o Fernandinho pra encontrar esses espaços, você ter o Fernandinho pra ter mais dinâmica, ter um processo criativo mais elaborado, eu acho que seria muito bem-vindo. E eu vou te falar, eu também tô numa expectativa fodida de ver o Fernandinho. Mas, cara, eu entendo tudo que o Filipão falou. E o Atlético não é esse clube que se precipita. Pelo menos, não que a gente saiba, sabe? Então, assim, a rodada de meio de semana pode marcar uma série de estreias, né? Essa janela de meio do ano do futebol brasileiro, ela é muito interessante. Veio o Cebolinha, veio o Yuri Alberto, vieram os atacantes lá do Palmeiras. Mas eu acho que o maior nome com sobras é o Fernandinho. O maior nome com sobras é o Fernandinho. E, assim, com a melhora do Hugo Moura ao longo da temporada, vai ser uma dupla muito legal da gente ver. Do Fernandinho ao lado do Hugo, assim, sabe? O Hugo de mais pegada, mas é um cara que vem se qualificando cada vez mais com a bola. O Hugo vem fazendo grandes jogos. E até pro crescimento do próprio Hugo ter o Fernandinho ali, vai ser legal demais. Eu já tive mil ideias sobre o Fernandinho, né? Obviamente, eu vou esperar pra ver. Eu acho que em algum momento o Fernandinho pode ser até esse camisa 10. Em alguns momentos ele já foi, inclusive, vestindo a camisa do Atlético, sabe? Um jogador ali de organização, de saber jogar ali no último terço, no espaço mais reduzido. Eu tô bem curioso, cara. Bem curioso. Eu acho que esse jogo contra o Dragão, óbvio, tá na hora de pontuar. O Atlético já desperdiçou suficientemente as oportunidades de pontuar. Mas vai ser chato. Vai ser chato. O Atlético Goianiense tá lá embaixo, mas não joga futebol pra estar lá embaixo. Parado que na baixada o jogo acontece mais, né? Se a gente fosse jogar na casa dos caras, eu sentiria até a puta. Os caras vão baixar a linha e vai ser um inferno. E eu não acho que é um time com característica defensiva, como o Goiás, por exemplo, que a gente não conseguiu furar a retranca de jeito nenhum. Mas assim, repetindo. Pensando com a cabeça do clube, né? O clube não vai ter pressa. O clube não vai ter pressa. A torcida pode estar na expectativa, mas repito aqui. O clube não vai ter pressa. Não adianta a gente criar um cenário de o Fernandinho ter que jogar a qualquer momento e qualquer dia que o clube vai agir com calma. Véio, assim, eu acho que ninguém tem como falar diferente que o clube tá certo, sabe? Mas assim, eu acho que seria uma puta de uma frustração o Fernandinho não estrear contra o Atlético Goianiense. Nem que seja cinco minutinhos ali, com o time perdendo, com o time ganhando. A torcida tá há muito tempo esperando esse fato, sabe? O Atlético, em algum momento, ele tem que pensar na torcida. Eu sei que isso é difícil, mas institucionalmente a torcida faz parte do clube. Beleza, não quer tratar a torcida como o maior patrimônio? É o direito do Petralho. É um cara que entrega muito, mas também existe um efeito colateral do Petralho. Mas tirar esse momento da torcida e tirar esse momento do próprio Fernandinho, eu não sei se o clube faria isso, sabe? Eu não sei se o clube faria isso. Então, dentro de uma cautela, pensando no caso Marlos, dentro de um jogo de palavras do Filipão, e dentro da expectativa da estreia do Fernandinho, a gente vai produzir muito conteúdo nesse jogo de quarta-feira, que é um jogo importante pra gente terminar esse primeiro turno bem. A gente já perdeu algumas posições, os times de baixo estão chegando. Estão ali, pelo menos, garantindo 34, 36 pontos. Pro segundo turno, que a gente vai estar disputando Libertadores, que a gente vai estar disputando Copa do Brasil, a gente tem uma gordurinha interessante. Valeu? Tamo junto! É nóis!